Olá pessoal, quem fala é o Anderson, e hoje estou trazendo Itmovis, mais um jogo de RPG aqui, e vi que esse jogo já tem bastante tempo, o PUBG já tem uns 9 anos, foi em 2016, uns 6 anos na realidade, e a história veio de um menino que quis mudar de quarto, e para o azar dele começou a ter pesadelos, e vamos ver aqui o que vai dar, novo, antigo, isso aí, deixa eu ver as opções, é, vai novo. Ajuste o brilho de modo que a barra esquerda na TV se mescle com o fundo e a barra do centro seja quase invisível. Hora de dormir Hora de dormir deveria ser um acontecimento feliz para uma criança cansada, para mim era aterrorizante, enquanto algumas crianças reclamavam ao serem mandadas para a cama antes de ter terminado um filme, ou jogando seu jogo favorito, quando eu era criança, a noite era algo para se temer, em alguma parte da minha mente ainda é. Esse sou eu, é o lobo, é uma belicha, eu dormi na cama de cima, é, quando fui na praia e tinha belicha eu dormi também, na cama de cima, sem o Ted, cheio de brinquedos e coisas, poça de um filme, eu peguei do meu irmão. Eu, pergunto, o Ted... A mesa... É. Interagem com a cadeira... Bajo... Que tem... Não, quer que interagem com o baju... Não tem, não dá. Após provar que o que aconteceu comigo foi real, mas para jurar o que eu experienciei foi por horror. Um medo que infelizmente em toda a minha vida nunca senti igual. Irei fazer o meu melhor para relatar sobre, faça o que quiser. Com isso apenas fico feliz de ter tirado do peito. Uma foto de algumas montanhas. Esse é o quarto do meu irmão. Ele me disse ontem para manter distância do quarto, que até então dividíamos. Ficou isso, mamãe põe elas aqui. Esse é o quarto do meu irmão, que ele vai, ele está fazendo coisas, né? Sapatos, nada é muito interessante. A foto de um homem em pé, parado, deve ser papai quando era mais novo. Olha o pai dele. Esse é meu pai. Está no caminho. Não consigo lembrar exatamente quando começou. Mas minha pressão quando ia dormir, parecia estar ligado comigo, me mudando para um quarto só meu. Nada muito interessante. Essa é minha mãe. Minha mãe mandou eu não tocar nas coisas dela. Especialmente essas. Vitilação, acho que foi isso que a mamãe disse. Só um monte de roupas aqui. Um homem com bigode. Parece que é o mesmo posto do guardeiro, não é não? Você gostou desse novo quarto? Daqui a pouco estará dormindo sozinho pela primeira vez. Ah, repetiu. Eu tinha oito anos na época e até então dividi o quarto contentemente com meu irmão mais velho. Como é perfeitamente compreensível para um garoto cinco anos mais velho, meu irmão eventualmente quis um quarto só para ele. Então eu fiquei com o quarto da parte de trás da casa. Quando meu irmão ganhou uma nova cama, eu ganhei a beliche, a qual costumávamos dividir. Ao mesmo tempo que eu estava triste por ter que dormir sozinho, estava animado por poder dormir na cama de cima. O que parecia bem mais aventureiro para mim. Não vá arranjando muito o que fazer. Já já é hora de dormir. Ok. Pai, não sai do caminho, não? Dá para ver. Trancado. Irmão idiota. Que é isso, meu filho? Calma. Certo, a hora de se deitar. Já? Sim, adultos precisam dormir, entende? Você estará dormindo sozinho pela primeira vez. Está animado? Sim, mamãe. Muito bem, vai apagar as luzes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Capítulo 1. Caverna. Salvar? Sim. Arquivo 1 Tá Ele tá aqui O que é essa coisa aqui? Ó O Porto de Águas tá sujo Eu acho melhor não beber Ó, apareceu uma coisa verde ali Ah, só uma borboleta Eu não consigo estar a reagir com esse bicho aqui, não? E que bicho é esse? Hum O Porto de Águas sujo Eu acho melhor não beber Ah, uma jarde e alguns panos rasgados Deixa eu ver o microfone Tá, beleza aqui Nossa, eu tô uma caveira aqui Ah, eu entrei pela caveira O que será que estão preparando? Não dá pra ter que ir pro corpo Porque as coisas estão na frente Agora sim Vamos continuar mexendo, velho Estalquear Estalquear é uma palavra tão pesada Prefiro pensar que é uma pesquisa Aprofundada sobre um indivíduo Aliás, sua meia perdida está debaixo da sua cama comigo É brincadeira Uma brise nada acolhedora Vem do final da escadaria Uma DC Cogumentos estranhos, parece venenoso Ver um brilho aqui Eita Parou Por que parou? Parou por quê? Ah Não Parece que esse cara sumiu Sumiu não É brincadeira Definitivamente é venenoso Ai caramba Ah Fechado Ah Ah! Que bicho é aquele? Ah, que ótimo! Um puzzle, hein? Consegui. Ó, rapidinho, velho. Ele queria pensar em cabeça do cogumelo. Ai, caramba! Eu to vendo o rosto. É o do... Do Tal Stalk. Ele tá lento. Ai, caramba. Ai, o bicho tá me seguindo. Que bicho é esse? É o rosto com... Tipo, aranha? Ai... E agora? Mãe! Tive um pesadelo! Mamãe! Ó... Não preciso de ir agora. Mãe! Eu tive um pesadelo! Querido, o que houve? Eu tive um pesadelo! Ah... Que horrível, bebê! Você... Vamos trocar em um segundo, então podemos tomar café. Tá bom! Não demora! Vamos trocar e eu estarei lá, já já! Hum... Se é agora... Tá... Então o outro dia começou. Foi um dia de acontecimentos poucos e importantes. Não vou incomodá-los com detalhes. A única coisa que me lembro é que, mesmo brincando com meus amigos, como sempre fiz, ainda me sentia só. Não entrei no meu quarto novo até anoitecer. Era hora de dormir novamente. Mamãe disse pra eu ir direto pra cá. Ah... Que ótimo! Gente, tem hora que eu olho... Pro lado aqui, porque... O negócio do cantar está no outro monitor aqui. Né? Vamos lá. Vamos lá. Não se esqueça, mas não podemos. No outro. Vamos lá. Vamos lá, cara. Vou sair. Vamos lá. Capítulo 2. Labirinto. Salvar? Sim. até uma sequência e caramba E o que que é isso? Ai, que cara é essa? A menina já tá andando mais rápido. Tem que ter que mexer com esses bichos. Anacorp, o que é isso? Gente, só começar a gravar que a meme começa a me cutucar aqui. Gente, tá muito escuro. Esse bicho me pega. Ah, o cartel de procurado. Ah, até aqui nada. Ah, instruções sobre como usar o instituto. Ah, ah, o bicho não me mata não. Ah, lembra os bichos, aqueles bichos lá do do frambol? Ventilação, talvez... O arco de nó denso. Aí, ó. Quer dizer, será que eu tenho que achar os... Que esses bichinhos pra... Não é interessante, acho. Que... 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 O ar continua denso. Ah, aqui. Já estou conseguindo ver o rosto do encosto aqui. Acho que não precisa se preocupar com essas sombras. Não, achei de novo. Ai. Os bichos estão mais agitados. Essas sombras. O que é para fazer aqui? Parece um ventilador. Eu só tenho que achar esses bichinhos. Tá. Tá. Esse bicho fica mais rápido, mas não faz nada. Menos mal. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Um. Um. Ok, então. Um. OTOC. Nino. Eu não tô achando mais nenhum daqueles bichinhos. Eu quero que achar mais um ou tem que... Ah... Muito legal velho. Ah Um hostinho feliz aqui Ah Ai 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 Um hostinho feliz aqui Um hostinho feliz aqui Perde um monstro aqui Nossa, velho Que saco esse laberinto, hein Continua tensa, é, eu sei Ah, já vi, passei aqui Mostrações sobre um combustão extintor Ah, já vi 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 O que é que você quer? Você quer que eu tenha acesso a você? Algum tipo de máquina. Opa! Achei o bichinho. Ah! Aham! 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 Quando se acorda de um sono pesado devido a algo se mexendo ou agitando, pode demorar uns segundos para entender o que realmente está acontecendo. A névoa de sono pende sobre seus olhos e eu eles até quando está a luz. Algo estava se movendo, não há dúvidas quanto a isso. A princípio eu não sabia o que é, o que? Tudo estava escuro, quase um brão, mas havia luz o suficiente vindo de fora para destacar os contornos do quarto. Dois pensamentos surgiram na minha mente, simultaneamente. O primeiro foi que meus pais estavam na cama, pois o resto da casa pairava em silêncio e escuridão. O segundo pensamento se voltava ao barulho que obviamente havia me acordado. Era isso, os lençóis falhando no escuro. e o sonho de alguém respirando. Como se um depravado de sono estivesse tentando se acomodar no colchão de baixo. Eu deito entre as crianças, pensando que o barulho era fruto da minha imaginação. Ou talvez o gato procurando por um lugar confortável para passar a noite. Foi então que reparei na porta, fechada tal como antes de eu cair no som. Talvez a mamãe tivesse vindo ver como eu estava e o gato então adentrara o quarto. Sim, deve ter sido isso. Eu me virei em direção a parede, fechando os olhos na esperança de voltar a dormir. Ao me mexer, o agitar que vinha da cama de baixo, cessou. Pensei que talvez incomodara o gato, mas rapidamente percebi que os visitantes no colchão de baixo era muito menos mudando que o gato tentando dormir, e bem mais sinistro. Como se agora alerta e incomodado com a minha presença, o dominhoco perturbado começara a sacudir e se virar violentamente, com uma criança fazendo birra na cama. Eu consegui ouvir os lençóis se contorcendo e se arremexando com ferocidade. Medo ficou sem mim, nada como a inquietação sutil que sentiram antes, agora se tornando potente e aterrorizante. Meu coração batia rápido, enquanto eu buscava ver algo na escuridão impenetrável, soltei um gemido. Como a maioria dos meninos da minha idade, eu gritei pela minha mãe. Consegui ouvir algo se mover no outro lado da casa, mas ao dar início a um suspiro de alívio por ter meus pais vindo me resgatar, a cama começou a balançar violentamente, como se estivesse sofrendo o efeito de um terremoto raspando contra a parede. Eita! Consegui ouvir os lençóis abaixo de mim sendo surrados para todos os lados, como se atormentados por malícia. Eu não queria pular para o meu local seguro, pois temi que as coisas esticassem até em mim e me segurassem. Puxando a minha parede escuridão, então eu fiquei ali, os nós dos dedos agarrados, ao cobertor como se ele fosse uma capa protetora. O que houve? Você teve um pesadelo? Eu chorei e minha mãe me consolou. Lágrimas de medo, seguido por alívio, escorrendo pelo meu rosto. E mesmo assim, entre todo horror e alívio, eu não consegui lhe dizer por que estava tão atordoado. Eu não consigo explicar, mas era como se o que quer que estivesse naquele colchão voltaria se eu sequer o citasse. Se era real eu não sei, mas quando criança eu senti como se aquela ameaça invisível estivesse perto ouvindo. Minha mãe se deitou no colchão vazia e prometeu ficar até amanhecer. Eu lembro que no dia seguinte eu queria ir a qualquer lugar que não fosse aquele quarto sufocante. Era sábado e eu brincava alegremente com os meus amigos lá fora. Embora nossa casa não fosse larga, tínhamos sorte de ter um longo jardim inclinado. Brincavamos lá com frequência, pois o espaço era coberto de vegetação e podíamos nos esconder nos arbustos. Escalava esse cômodo enorme que ficava acima de tudo e todos nos imaginavam uma grande aventura. Mais divertido que fosse, às vezes meus olhos se voltaram àquela pequena janela do meu quarto, ordinária, discreta e inoculo. Mas para mim esse perímetro estreito era um espelho para um bolso frio e estranho de pavor. Afora os arredores verdes e exuberantes do nosso jardim, repletos de russos sorridentes. Adentro, a sensação de algo naquele quarto me insistindo em brincar, esperando pela noite, quando eu estarei sozinho, tomado por ódio. Pode soar estranho para você, mas na época meus pais me conduziram naquele quarto ao noite e eu não disse nada. Eu não protestei, nem ao menos inventei uma desculpa pelo porquê não podia dormir lá. Ainda senti que essa coisa ficaria furioso caso eu falasse sobre ela. Outra noite chegou. Episódio cognitivo Capítulo 33 Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa parte aqui, né, do jogo de terror, mas tá assim meio parado, né, vamos ver mais pra frente. Bom, se vocês gostaram, cliquem em gostei, se gostaram pra caramba, favorite e compartilhe nas redes sociais. Pra quem não é inscrito, se inscreva no meu canal pra ver a continuação de It's More Wolves e de outros jogos. Deixe seus comentários o que vocês estão achando e me segue nas redes sociais, tá certo? Então pessoal, fico com Deus e abração. Fui!